Música Então nós temos os nossos números aí de setembro, né, de 2012 Estamos chegando até aqui no final do ano já E a nossa pauta de hoje, vamos falar sobre os indicadores de venda Como a gente faz todo mês, logo os mercados também E nesse mês vamos falar um pouco também sobre pesquisa de Natal Todo ano nessa época a gente divulga aí uma expectativa do setor Como é que vai ser o comportamento de venda dos produtos de Natalinos que estão em estômago Os produtos que mais tem um incremento de venda, ou seja, assim nessa época do ano Em relação ao índice de ventas, nós temos aqui o resultado A variação nominal é real sobre o mês passado e sobre o mesmo mês do ano anterior Então sobre o mês passado nós tivemos aí uma variação nominal 0,79 Produtivo E uma variação real de ação para a inflação de 0,21% Bem em linha com o que nós estamos trabalhando até agora E também a variação sobre o mesmo mês anterior, ou seja, sobre setembro de 2001 Nós tivemos 10,5% de variação nominal e 4,91% de variação real Também bastante em linha com o que nós tínhamos acumulado e que nós estamos prevendo aí para o fechamento do ano E esse resultado chegou em um acumulado de janeiro a setembro de 11,14% nominal e 5,5% de crescimento real Aqui na nossa série histórica, desde janeiro de 2011 Estamos vendo aqui no finalzinho, a partir de julho Que houve uma certa estabilização aí 5,8, 5,6, 5,5 E a nossa expectativa é que ele se estenda, essa tendência aí Se estenda até o final do ano e fechando naquela expectativa que nos últimos passados já realizavam 1,5% Esse resultado ele está se mantendo Também no cenário econômico não mostra também nenhuma alteração significativa Mas tendo a taxa de desemprego em 5,4% Acho que é uma das percentuais mais baixas de uma série histórica de longa data Abrindo um pouquinho do capital A gente vê que os números também são mais ou menos lineares Tem uma situação muito forte Recife aqui com 5,7% Ainda 5,7% 6,7% É um ponto percentual Está um pouco mais alto do que a média Mas também muito próximo Belo Horizonte 4,4,3% Rio de Janeiro 4,4,4,4,7% Um pouquinho maior aí no Nordeste, Salvador e Recife Mas nada que seja uma discrepância importante Muito próximo de todas as principais capitais Também a massa salarial Se mantendo O crescimento é de 0,9% em relação ao mês passado Em comparação aí a setembro de 2011 Cresceu 6,5% Um crescimento importante O crescimento desse O crescimento desse Ele está composto por um crescimento de rendimento médio em torno de 4,4% E um incremento aí de novos postos de trabalho durante o período Mais ou menos 1,4 milhão Mais ou menos 1 milhão e 400 mil pessoas Que ingressaram no mercado de trabalho nesse período de janeiro a setembro Eu acho que está bastante tranquilo No cenário que nós estamos lá A índice de vendas Nós dos mercados Nós tivemos uma variação Aqui deu uma Uma crescida em relação ao mês passado 2,16% Uma variação importante E gerando uma acumulada de setembro sobre setembro de 2011 De 7,65% Nós temos as principais variações Maiores quedas e maiores crescimentos Aqui nós temos, por exemplo, a maior quebra Ou a mais expressiva É o tomate O estado do tomate caiu um pouco Mas uma acumulada está bastante alinhada Não tem um crescimento importante Mesmo a carne Carne bovina O pianteiro 1,19% Também o preço da rouba do boi tem sido mantido em mais ou menos estado Então não apresenta nenhuma mudança importante Agora o tomate, sim O tomate vinha de uma variação grande Aí acumulada Por questões de safra nas principais regiões produtoras E no mês Na safra agora Começa a partir de setembro Houve um incremento aí de área de plantio Em torno de 20% Então aumentou a oferta O produto E ele Já sinalizou uma queda de preço E essa queda deve Ou se mantém no espatamar Ou até cair um pouco mais Será que o tomate E o O dianteiro São os dois produtos Que apresentaram quedas também Mas são quedas menores Mas não tem um impacto tão forte Então No acumulado também estão bastante Estáveis Agora o tomate não O tomate apresentou realmente uma queda Vinha com uma tendência de alta Nos 12 meses anteriores De 50% Em 2002 Em setembro quase 50% Também 46,6% Em questão aí De quebra de safra Em regiões importantes Como Goiás No caso Em Pernambuco Mas na Na safra seguinte Já mostra aí Um Primeiro momento da área de plantio São de 20% Então a gente vai provocar uma Uma Desenvolvimento de oferta de produtos Então já sinalizou uma queda E esse preço deve se manter Nesse patamar Até continuar aí Com um pouco de queda Nos próximos meses Já as maiores altas Aqui nós temos a batata A cebola E a farinha de mandioca Principalmente a batata E a cebola Que vinha apresentando altas Acumuladas aí no período Também por questões de safra No caso da batata ali Temos uma Uma quebra também interna Houve uma quebra Na safra da Argentina Que provocou um aumento De exportação inclusive Para a Argentina Então Diminuiu a demanda Com a oferta interna Do produto Por isso que está sinalizando aí Um crescimento já Acumulado importante E também no mês anterior E a nossa expectativa É que os preços desse produto Também se mantenham Mais ou menos nesse Nesse patamar Não tem nada que Sinalizamos assim Que a gente vai ter uma Uma recuperação Uma retação de preço Quando a gente compara O crescimento O comportamento Do IPCA Ou seja A inflação Em relação ao IPCA Alimentos E obras de mercado A gente percebe que Nos últimos meses Aqui a partir de De maio principalmente O IPCA Alimentos E obras de mercado Ou seja A variação de preços De alimentos Tem puxado O IPCA cheio Para cima Crescido acima Da inflação Então e vai Nós temos O IPCA De 0,36 Enquanto O Alimentos Cresceu 0,73 E obras de mercado 0,79 Bastante em linha aqui Em junho Mesma coisa 0,08 O IPCA cheio 0,68 De alimentos Quase O IPCA De maio Para cá Que o IPCA Ou seja Que alimentos Tem puxado O índice de inflação Para cima Falando agora Das cestas Por região Nós temos aqui O maior Crescimento De setembro Sobre agosto Do sudeste Em 13,64 Depois do nordeste Em 13,02 Mas ainda Continua O maior valor Da cesta A cesta Norte Regional A região Norte 367,97 O IPCA O IPCA cresceu no mês Mas ainda Continua Com um patamar Mais alto Entre as Cinco regiões E aqui Normalmente Eu estou vendo A composição Da cesta E os preços De alguns produtos Importantes Que alto consumo Dos domicílios Que puxam esse preço Para cima O IPCA O IPCA O IPCA O IPCA Tem produtos Importantes Como arroz E outros produtos Com peso Bastante elevado Vamos falar um pouquinho Agora de perspectivas Para fechamento Do ano Produtos sazonais Produtos Tem um incremento De venda Mais expressivo No final de ano Durante as Festividades No final de ano Nós tivemos No ano passado Um crescimento De 14,4 Em 2011 De 15,6 Essa expectativa De crescimento Que foi apresentada Para vocês no ano passado Em 2010 Era um pouco menor Em torno de 12 12,5% Em 2012 Nós temos 44 Quase 45% De mercadistas Prevendo Um aumento De volta de compra Junta em 12 44,8 Falaram Vamos Vamos ter um Crescimento Superior No ano passado O 39% Mais 40% O mesmo patamar E somente 15% Estão estimando Estão se abastecendo Comprando Abaixo Comprar Estão esperando vender Menos do que o ano passado Aqui a gente abre um pouco Em relação a alguns produtos Não são todos São alguns produtos só E a gente mostra A variação desses produtos O ano passado Ele está em azul A linha de baixo E esse ano A linha de cima Com peixes congelados É aquilo que estão apresentando Maior Maior percentual de crescimento Em relação ao ano passado 19,7% Depois o segundo Entra a cerveja E quase 19% também Refrigerantes Peixes frescos Peixes tanto congelados Tanto frescos Apresentam um crescimento Bastante significativo Talvez seja Uma perda de salabilidade E um incremento De peixe na alimentação Uma boa parte da população Frutas nacionais também Na casa dos 18% O frango congelado Já cresce mais ou menos No patamar do ano passado 12, 15,2% Do ano passado O período Apresenta uma queda 15,6% Queda de crescimento Em relação ao ano passado Não é que estão Crescendo menos Mas é assim Do ano passado 15,6% 15,1% E o batalhal Também é alinhado Com os peixes E crescendo mais Desse ano passado 14,9% E aqui os importados Que estuaram um pouco Que ainda não estão Na maioria dos produtos Estão caindo Ou crescendo menos Do que o ano passado Quintas especiais Importados 12,9% Do ano passado Para 11,1% Esse ano Os vinhos importados 12,2% Do ano passado Para 8,6% Esse ano E os importados E os importados Em gerais Entre todos Os demais produtos Topalates Azeite Azeitona Embutido em geral E cresceram 14% Do ano passado E crescendo Metade Azeite 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 Obrigado.